E aí galerinha, beleza? Boa tarde. São 17 horas e 5 minutos hoje, dia 23 de fevereiro de 2015, segunda-feira. Estamos chegando aqui na cidade de Governador Valadares, estado de Minas. A cidade que mais importa a gente com os Estados Unidos e o exterior é aqui, Governador Valadares. Que vai de gente daqui pra fora. Vamos conhecer um parceiro aí que é virtual no Face aí, o Vitor Vicena. Ele falou que vai estar me esperando aí perto do posto Ferrari aí. Vamos ver se dá certo, não é apertado no IECA aí. Aqui é bem na entrada da cidade, indo sentido Bahia, BR-116, estado de Minas. Tem lambada aqui um em cima da outra. Um ciclista aqui, tem que tomar cuidado. O que é ele que tá ali? Maraca, eu vou plantar aqui. Tava lá com a vaca lá fazendo uma selfie do meu caminhão. Sai da foto, hein? Isso aqui, ó, poxa. Tá brincada pra vida lá. Alô, galera, foi a gente correta. Vamos dar um papo lá pro menino lá. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.